Partas, se queres partir, procurarei viver em paz. Mas não pedirei que fiques aqui, talvez estaria pedindo demais. Vá com Deus, meu amor, é isso que desejo para ti. Que a sorte te acompanhe, eu ficarei aqui. Apesar, para que sejas feliz, mas te peço não dar a ouro o carinho que eu quis. Mas te peço não dar a ouro o carinho que eu quis. Boa noite, me despeço. Serei sempre seu amigo. Perdoe as amarguras que tu passaste comigo. Sem teus beijos, chorarei todos os dias. Mesmo assim me despeço. Vá com Deus, vá vida minha. Boa noite, me despeço. Me despeço, serei sempre seu amigo. Perdoe as amarguras que tu passaste comigo. Sem teus beijos. Sem teus beijos, chorarei todos os dias. Mesmo assim me despeço. Mesmo assim me despeço. Vá com Deus, vá vida minha. Sem teus beijos. Sem teus beijos. Sem teus beijos. Sem teus beijos.